Acabei de chegar na casa de Rodney e Ana Paula com as dicas dos especialistas. Vamos ver se eles estão em casa? Ei! Que bom vê-la! Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Cadê o Rodney? Chegou ainda não. Tá trabalhando ainda? Tá. Ah, mas podemos esperá-lo aqui, né? Podemos. Vou sentar. Obrigada. Oi, Rodney. Oi, papai. Por que chegou? O que é? O que é? O que é? O que foi? O que foi? Oi, Rodney. Tudo bem? Tudo bom. Estou aqui na sua casa. Olha que surpresa boa. É, que bom. Vamos conversar um pouquinho. Vamos bater um papo. Tá bom. Deixa eu só coger essa bolsa. Fica à vontade. Faz enquanto você está em casa. Você é riquinho para a menina não passar? Ah, você é um pouquinho. Acassado de trabalho? Não, está aqui. Está aqui não. Segunda ou terça-feira a bateria está em ordem ainda. Está tranquila. Aqui da filha começa a descarregar. Aqui. Primeiro, agradecer a vocês por me receber aqui, por abrir a vida de vocês, a história, porque a gente tem um propósito, um projeto do programa, é que não só vocês sejam beneficiados com as orientações que a gente está trazendo para os profissionais, mas também as pessoas que estão em casa e que estiverem passando pela mesma situação, possam também se beneficiar com essas dicas e refletir um pouco mais sobre essas histórias. Então, como vocês já sabem, eu sinto com profissionais, com pessoas especialistas nas áreas afins, de acordo com os casos, com os temas, para poder nós debatermos essas histórias e trazer para vocês propostas e dicas mais pautadas, mais objetivas, para ajudá-los efetivamente. Vou começar com você, então, Rô, já que sou a cabeça, o homem da casa, vamos começar com você. Da história que você compartilhou, tem um fato muito marcante, que é a questão do passado, o tempo todo vocês comentaram que o problema estava lá no passado. Então, um dos itens a ser trabalhado é a questão da liberação de perdão, para a Ana Paula. E a gente fica magoada, às vezes, lá no passado, quando namorou, alguém falou uma palavra, ou separou, terminou, e aquilo deixou uma marca profunda. Mas isso precisa ser mudado, essa história precisa ir adiante. Não precisa que se libere o perdão para essa época, para esse tempo, porque você está vivendo agora num novo tempo, mesmo que tenha havido, às vezes, porque isso é comum acontecer quando há um término de namoro, uma decepção, poxa, me deixou, ela me deixou, ou uma rejeição, poxa, me trocou por não sei quem, por não sei onde, quer dizer, há um certo sentimento comum nas pessoas quando há um término de relacionamento. Então, esse perdão precisa ser liberado. O passado já passou. Não tem mais como você voltar atrás. Você precisa considerar que você hoje é uma nova pessoa, muito mais maduro, muito mais consciente. A Ana Paula também. Não são mais os adolescentes que conviveram naquela época de namoro. Vocês agora têm outras experiências de vida. Então, é preciso que se encarem como pessoas novas. E não encarar com a fragilidade lá da adolescência. São novas pessoas. Quando você se junta com a Ana Paula, quando você se constitui em essa família, você assumiu aceitar a Ana Paula na sua completude. E isso envolvia o Paulo. O Paulo, que é o outro filho, estava no pacote. E você aceitou a Ana Paula com o pacote completo. Então, quando a gente traz essa responsabilidade para nós, eu quero a Ana Paula e quero o pacote estar junto com ela, você também tem que viver dentro dessa realidade. E assumindo todo ele, inclusive o Paulo, que é um dos questionamentos, dos queixumes dela com relação ao seu comportamento. Ela queria que você fosse um pai mais presente, mesmo sabendo que você não é o pai. Mas quando você assume o pacote, está fechado. Então, tem que pegar todo mundo e assumir essa responsabilidade, esse afeto, esse carinho também com o Paulo. Não olhar para o Paulo como um inimigo. Ele não é o inimigo. Às vezes pode acontecer, isso aí foi uma percepção que a gente teve, que de repente o Paulo pode marcar um tempo em que a Ana Paula não estava com você. Ele é fruto de um outro relacionamento e esse menino não era para ser assim, não era para estar aqui, não sei. Mas isso pode remeter a isso. Um tempo que eu não gosto de lembrar. E eu olho para o Paulo e lembrar. Ele é um tempo da Ana Paula, que ela devia ter ficado comigo desde 92, e ela não ficou comigo desde 92, né? E aí volta aquela história anterior. Então, às vezes eu olho para o Paulo e me lembro de um passado. Mas ele não tem culpa desse passado. Foi uma escolha de cada um de vocês. Cada um optou em separar naquele tempo. Outra coisa que seria interessante acontecer ainda, só para finalizar o relacionamento com o Paulo, é que ele está numa fase difícil, né? Pré-adolescência, adolescência, é um período que precisa de acompanhamento. E o papel do pai é muito importante. Às vezes você diz, ah, mas eu não sou o pai. Mas o homem que assume esse lugar de autoridade, de quem está convivendo com ele todo o tempo, de quem está passando os valores morais de Deus, essa pessoa sim assume esse papel. Ele pode ter o pai biológico dele, né? Mas quem está aqui convivendo, educando, amando, dando comida, é você. Então, se você conseguir e precisa, eu preciso te conscientizar, ficar mais perto do Paulo. Porque é uma fase agora que ele vai precisar de muito apoio, de muita ajuda. E aí seria interessante se você um dia conseguir sair só vocês dois. Vai num jogo, vai num parque, vai num... Se eu, adolescente também, não gosto muito da coisa assim, né? Parque não, né? Parque não. É mico. É mico, né? O que ele toparia, por exemplo? Seria, ele gosta muito de skate, né? E você vai ver que quando você trata melhor o Paulo, a mãe dele fica mais feliz. Ela sorri mais, ela beija mais, sabe? Ela faz mais carinho, né? Porque a gente tem essa tendência materna mesmo, de cuidado. Entende? Então, é uma coisa muito legal de se fazer e você vai lucrar com isso. Ele vai lucrar, sua família vai lucrar, vocês terão mais alegria nessa convivência. É preciso que... Não, tá tranquilo aí, querido? É preciso que a gente vive o seguinte. As pessoas que vivem no passado, ou vivendo sempre do passado, o que elas falam? Ah, um dia eu tinha que ter feito isso, um dia eu deveria ter falado aquilo. Não falei. Então, ela vive no passado, não vive no presente, porque ela está sempre remetendo ao passado, e insegura quanto ao futuro. O que vai ser amanhã, eu não sei. Como é que vai ser meu dia amanhã, eu não sei. Então, eu acabo não vivendo as etapas que elas deveriam viver. É preciso que vocês façam desse momento presente um momento melhor da vida de vocês. Que vocês criem alegria, momento prazeroso de viver em família. Não fique esperando. Lá na frente, um dia eu vou ser feliz. Quando eu resolvo... Não, vocês estão perdendo o hoje, vocês estão perdendo o agora pra ser feliz. Entendeu? E deixa o passado pro passado, peça perdão, se arrependa, o que for feito, mas mude de etapa, mude de vida, pra vocês poderem crescer nessa situação. Nós percebemos uma coisa no relato de vocês, que em todo o tempo, ela se considera casada. Apesar de vocês não terem efetivado isso, né, oficialmente. Mas ela se considera casada. Meu marido, eu sou casada. Essa é uma segurança que ela quer ter. E que você vai falar, eu não sei, né, porque as experiências anteriores, talvez os medos, têm trazido em você uma certa insegurança. Mas quer dar segurança pra ela? Tomo isso. Case, né, efetive isso mesmo. E dê a ela a segurança assim, meu marido. Pley, cheia a boca, meu marido. Meu marido, né. Receber graça de Deus. Deus nos dá de graça. E nós tivemos toda aquela situação do aconselhamento pastoral que vocês sofreram, né, das dificuldades que vocês passaram. Nós tentamos deixar claro o seguinte. Vocês não tinham entendimento da palavra de Deus. Vocês não conheciam o Senhor. Não praticavam o Evangelho quando houve a separação. Não estamos aprovando novo casamento. Que a Bíblia não aprova. A Bíblia fala que ela é clara. Deus não gosta de divórcio. Mas agora, vocês já se separaram. Não tinham entendimento. Agora tem o entendimento do Senhor. Agora precisam ter certeza que vocês não podem se separar. Que esse casamento é união de Deus. Que Deus está abençoando sim. Porque no momento em que você tem entendimento da palavra, entende o que é a aliança, vai e fique firme. Mas fique firme mesmo dentro do Evangelho. Fique firme e cumpra todo mandamento. Agora não tem desculpa. O tempo de desconhecimento da palavra de ignorância já passou. Agora é um novo tempo. É uma nova etapa. E abraça isso com unhas e dentes. E faça tudo para o seu casamento dar certo. Uma coisa que, Rodney, é que eu preciso que você faça. Nós entendemos e fomos unânimes. Pelo menos na dica dos especialistas, pastores, psicólogos, pedagogos. E eu também como psicólogo. De que é imprescindível que você vá até a sua ex-esposa e peça perdão. Porque independente se foi um aconselhamento postoral ou não. Se foi um erro ou um erro, não importa. De certa forma, você trouxe uma mágoa. Você levantou questões que não foram legais. Sentimentos que não deveriam ser levantados. Mas isso magoou. Isso trouxe sofrimento. Então eu preciso me arrepender das coisas ruins que eu faço. Aí ela fala, mas não vai voltar lá para o moleque? Que vai sacá-la de novo? Como é que é isso? É preciso. No mundo espiritual, você precisa ser quebrado. Você precisa fechar esse ciclo, dessa relação com a sua ex-esposa. Você precisa dizer para ela, olha, eu errei. Eu citei coisas que eu não poderia promover a você. Eu levantei sentimentos que eu não ia cumprir com você. Então eu te peço perdão. Como irmão em Cristo, como cristão, como homem de Deus que você é. Agora, para finalizar, então, a Ana Paula. Algumas dicas, logicamente, que eu dei para o Rodney, incluem você. Na consequência daquilo que ele for fazer. Mas a Ana Paula tem toda essa vontade de se sentir casada de verdade. Porque ela já fala que ela é casada, né? Então, quando ele mobilizar de fazer esse casamento, ajude. Colabore. Faça isso acontecer realmente. Porque isso vai trazer benefícios e bênção para a sua vida. É preciso pedir perdão para o Rodney lá de 92. Se já pediu, está ótimo. Glória a Deus. Mas, se não, igual eu falei, no mundo espiritual, a realidade é diferente. Pediu? Pediu só um pouquinho, Rony? Só três, só um rascunho. É. Uma folha em brava. Então, tá bom. Então, é preciso. Sabe por que no mundo espiritual isso é importante? Você pede e é plausível? Vamos lá. Pode ir lá, então, porque eu vou fazer a orientação para a Ana Paula. Estou aqui. Se fosse o neném acordou, né? Não, vai lá. Fica à vontade. Eu entendi. Então, eu fiquei um pouquinho aqui na sua casa. Vi, né? Você tem gêmeos. Como é difícil, né? Essa vida, essa luta diária. Uma única pontuação que nós gostaríamos, que eu trouxe daquilo que a gente decidiu lá, né? É que você não traga, não verbalize isso. Ah, é uma luta. Meus meninos saíram, primeiro round. Meus meninos chegaram, segundo round. Meus meninos foram embora, terceiro round, né? Isso é uma etapa. Você tem um filho, mas você sabe como é. Vai passar. É um tempo. Filho é bênção, é herança de Deus. Separe só aquilo que é comportamento ruim daquilo que são eles. Eles não são pesados para você. Lidar com duas crianças, eles são. E eu carregar dois ao mesmo tempo é que é difícil, né? Pode, né? Então, separe mesmo esse comportamento. Então, mesmo que no fundo você tenha prazer em fazer, não fale que é difícil, não fale que é pesado. A gente entende que você tem muito amor. Mas o dizer que é pesado, as crianças escutam. E quando elas escutam, elas vão comportar dentro daquilo que você falar. Você falou assim, é pesado, Flávio? Então, eu vou ter que ser pesado para concordar com o que a mãe está falando. É um prazer, viu, conhecê-los. Espero que as dicas ajudem. Eu, inclusive, vou deixar com vocês, tá? Essas dicas, todas escritas. Inclusive, com os versículos bíblicos, para cada orientação que foi dada, para poder mostrar que estão respaldadas na Bíblia. Tá jóia? E também aqui, ó. Eu sei que você já lêem a Bíblia, mas se não tiverem um programa sistematizado, tem uma programação de leitura bíblica anual. Então, para cada dia, se você ler um pedacinho nessa sequência, depois de um ano, você vai ter lido a Bíblia todinha. E isso ajuda a gente a ter planos, ah, quanto tempo de cristão que eu tenho, nunca li a Bíblia inteira. É uma oportunidade que você tem, tá bom? Vou deixar para vocês, saboreiem, desfrutem, põem em prática e eu volto depois para poder ver se as orientações que foram dadas realmente foram efetivas, ajudaram. Se tiver alguma dúvida, a gente volta a pontua, mas eu também vou falar. Tá bom? Alguma coisa que vocês queiram falar, tá tranquilo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho